Bom dia! Bom dia! É muito frio! O papai tá fazendo um caputinho. Aquele que a gente comprou. Ah, acho que eu mostrei em alguma ida no mercado pra vocês. Eu vou mostrar a embalagem aqui. Ó, é esse daqui, ó. É caputinho de chocolate. Receita cremosa disso. Vamos ver. Mistura para preparo de caputinho e de chocolate. Vou provar o caputinho. Obrigado, Deus. Nossa, que delícia! Obrigado, Deus. Tu só colocou leite? Ou tu colocou mais nescau? Não, também. Bota nescau também. Que delícia! Bom dia, gente! Botei uma roupinha das meninas ali pra lavar naquele ciclo da máquina. Das meninas, não. É mais o pijama da Clara, né? Que é um pijama quentinho que ela tem, que ela vai dormir hoje de novo. E eu botei naquela lavagem da máquina, que é uma hora pra lavar e secar. E daí agora eu vou te mostrar o antes do quartinho dela, porque hoje a gente quer fazer essa mudança. Que eu até comentei nos últimos vídeos. Gente, a luz tá apagada. Olha que escuro que tá o dia. São nove da manhã e tá assim escuro. Mas vamos lá. Vou acender a luz. Eu comentei no último vídeo com vocês que a gente quer fazer uma mudancinha no quarto da Clara, né? Acendi a luz. Acho que melhora um pouco. Na verdade, a Clara daqui a pouco ela vai ficar no quartinho com a Alice. A gente quer que as duas dividam o quarto por alguns anos, né? Um bom tempo. Mas, por enquanto, ela é muito pequenininha. O sono dela ainda tá muito instável. Tem dias que ela acorda uma vez só. Já teve dias, né? Agora que eu tô fazendo a autonomia do sono dela, tô nesse processo. Às vezes ela já chegou a dormir a noite toda. Mas a média, duas vezes ela acorda. Tem dia que ela acorda sua mama e volta a dormir? Sim. Mas tem dia que, às vezes, ela tá com algum incômodo, com alguma coisa. E que é um pouco mais difícil. Então, a gente sabe que pra ela dormir no mesmo quarto que a Alice, ela pode acordar a Alice. Ou também a Alice pode acordar ela. A gente vê isso quando a gente vai pros nossos pais, por exemplo, né? Quando a gente dorme. E a gente dorme no mesmo quarto, que é um sono bem picado, das duas. Então, a gente quer manter a Clara num quartinho. E a gente começou fazendo um quarto improvisado no escritório que a gente tem aqui. Porque a nossa casa tem três quartos. Então, um é o quarto da Clara. Um é o quarto da Alice. Um é o nosso quarto. E o outro é um quarto que era um escritório, né? Então, a gente começou fazendo esse quarto improvisado no escritório. Achando que em uns dois meses ela ia pro quartinho da Alice. Mas eu sei que ela vai ficar pelo menos até um ano de idade nesse quarto. Então, eu quero que o quarto deixe de ser um quarto improvisado. E se torne mais quartinho pra ela mesma. Ali tem bastante eletrônico. Tem molde de internet. Tem computador. Tem muita coisa. E eu quero tirar porque eu acho que esses eletrônicos ficam fazendo uma luz muito ruim à noite. E fica um negócio meio... Não fica bem certinho, né? Então, eu vou começar te mostrando o antes, ó. Aqui é a entrada do quarto. Ali fica a poltrona onde eu amamento. Aqui depois a poltrona vem pra cá. Daí aqui tem esse carrinho que fica as coisas pra troca, né? Essas coisas assim. O bercinho dela. Ela acabou de acordar. Tá indo tão pristo assim bagunçado. Mas eu boto o ninho onde ela dorme dentro. Ali do lado tá o carrinho. E lá tem a mesa. Que é a mesa tipo... Nossa, mesa de escritório com computador. Ó, tem teclado. Isso aqui tudo, gente. Eu quero tirar tudo. E vai ser o que a gente vai fazer. Pra daí botar certinho o bercinho. As coisinhas dela arrumadinhas. A intenção daí é por volta de um ano que eu acredito que ela vai tá dormindo melhor, né? A Alice nessa época já dormia muito bem. Dormia a noite toda, né? Eu acredito que ela também. E daí a gente bota ela no quartinho da Alice. E daí a gente quer arrumar o quartinho delas. Fazer um quartinho decoradinho, bonitinho, né? Mas como ela vai tá aqui nesse quarto. Esse é um quarto bem bom, tá, gente? Todo mundo fala. Grace, passa o quarto da Alice pra cá. A gente não passava. Primeiro que esse quarto aqui é menor que o da Alice. Então o da Alice é maior. Ficava lá. E o da Alice pega sol direto. Que é o quarto que vai ser delas, né? Que é esse quarto aqui do lado. Esse quarto aqui, ele é um quarto que praticamente não pega sol. Pegava um pouquinho de sol antes. Mas como o nosso vizinho construiu aqui. Então cortou o resto do sol, né? Desse cômodo. Então esse aqui é o quarto que praticamente não pega sol durante o dia. Então ele é um quarto mais propício a mofo, né? Aqui no sul é muito frio, muito úmido. Então por isso também que eu quero tirar essas coisas tudo daqui. Porque como a gente tá em pleno inverno aqui. Vocês podem ver pela minha roupa. Tem dias muito frios. E eu sei que essas coisas vão ficar só amontoando. Poeira e probabilidade de mofo pra ela. Então eu vou tirar tudo pra deixar o quarto limpinho, né? E ficar mais fácil até pra eu manter a limpeza. E sem mofo, né? Sem poeira pra ela. Dá um sono até de melhor qualidade, né? Mas vamos lá. Quero mostrar pra vocês essa transformação. Estou muito animada. Eu vou tirar as coisas aqui do bercinho dela. Porque talvez daqui a pouco ela faça uma soneca. Se o chão estiver mexendo ali, eu boto ela pra dormir em outro quarto. E, gente, vocês desculpem a iluminação, tá? Porque tá um dia de muita chuva. Mesmo com a luz, o dia tá assim, sabe? Escuro. Então talvez o vídeo fique um pouco escuro. Me desculpe. E, gente, vocês desculpe. E, gente, vocês desculpe. Gente, eu acho que tem como que o Xande fez esses cavaletes. Porque foi ele quem fez. Tá no ateliê. Tá no ateliê. Então eu vou deixar o link aqui pra vocês. E daí, ó, a gente só comprou o MDF branco, tá vendo? Quem lembra aqui no canal, era até em L. Ela fazia lá tudo. E depois ainda vinha uma parte pra cá, ó. Tinha mais um desses cavaletes aqui. E colocava mais uma parte branca. E daí é muito legal essa mesa, né? E o bom é que o cavalete ali dá até pra gente guardar alguma coisa, sabe? Eu vou deixar o vídeo de como que o Xande fez esse cavalete. Também vou deixar o vídeo montando esse escritório, ateliê, né? Que a gente montou. Porque eu acho que foi quando a gente mudou pra cá. Gente, esse cara... Esse escritório era antes de que ela não nasceu ainda. E agora ela nasceu. Agora vai ter o cantinho dela, gente. E eu vou ter essa pulizinha pra decolar. Muito linda. Terminou. Vamos ver se tá bem seca. Porque como algumas roupas são meio grossas, eu não sei se... Vai tá completamente seca, sabe? Qualquer coisa eu boto mais... Ah, mas tá bem seca. Perfeita. Vamos ver só dentro. É, o pezinho tá meio úmido, parece. Eu acho que só de botar assim no pé, já termina de secar. O Xande terminou de tirar a mesa, o computador, já tirou tudo. Eu achei que ele ia limpar o computador primeiro, mas ele falou que ia montar em outro lugar. Porque precisa de bastante tempo, vai demorado assim. Mas daí agora a gente vai tirar. A gente vai ter que pegar um dia depois de sol, o Xande decidiu pintar a parede. E a cara dele de... Não estava nos meus pênis. Mas tá bem feinha, né? Dá um ralho ali. Aqui, gente, como eu sentava pra editar, ia ficar rabatando meu pé lá, tá vendo? Daí vai manchando, né? Mas a gente vai pintar. Só que essa semana toda é muita chuva. Então não dá. Tem que ser um dia assim que até pinte a gente saia, sabe? Fica o dia fora, alguma coisa assim. Por causa do cheiro da tinta, né? Mas vai dar certo. Por enquanto a gente vai tirar essas coisas aqui. E daí botar o cortinho dela. A gente tava vendo onde botar as coisas aqui agora. Vai ficar bem bom. E daí botar as coisas aqui. E aí botar as coisas aqui. Aqui o Xande tirou todas as buchas, preguinho da parede que estavam as coisas, né, aqui. Depois só falta a gente pintar aquela. Essa daqui. Ele aproveitou e arrumou aqui o blackout da cortina. Enquanto isso, eu tava aqui montando o nosso almoço. Vai rolar o hambúrguer. Então aqui temperei a carne, gente. Só sal, pimenta e um pouquinho de páprica. Separei o queijo. O alface, ketchup e mostarda. Mostarda não. Ketchup e maionese. Daí a gente só vai montar o cortinho. Depois o Xande faz os hambúrgueres. Porque eu tenho que precisar fazer a farinha dormir. Vou guardar aqui na geladeira, né. E daí, gente, já fiz seis. Que é agora pra almoço e depois pra janta já. Quem assistiu o vlog de ontem, a gente comprou esse pãozinho aqui, ó. Que é aquele pão australiano. Lá no Suns Club. Daí é o que a gente vai usar pra fazer os hambúrgueres. 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 Gente, esse quartinho ficou tão maravilhoso. Eu não sei se essa luz que é amarela que dá esse aconchego. Mas ficou tão bom, tão bom. Falei pro gente, meu Deus. Dá pra ter mais uns bebê ainda por cima. Sem ser escritório e como quartinho ficou muito melhor. Vou te mostrar como tá, mas olha que gostoso. Só essa luz amarela, né, com esse bercinho já ficou bom. Mas eu vou te mostrar como que tá. E ainda tem quatro coisas pra gente fazer que eu vou te contar. Mas que vai ter que ficar pra um próximo vídeo. Ó, aqui na entrada eu deixei o aquecedor aqui. Porque eu ligo nessa tomada aqui. Ali é a poltrona que eu amamento. O bercinho dela ficou ali. Tem ventilação dos dois lados. Que é um negócio que eu sei que é importante. Uma vez eu vi uma moça que a gente foi na loja e explicou pra gente sobre isso. Tem sempre que ter ventilação dos dois lados. O berço não deve ficar encostado na parede. Daí pra cá ficou a cômoda dela. A gente trouxe lá do quarto. E antes, alguns macacões dela ficavam no guarda-roupa. E tinha a coisa da Alice que ficava na cômoda. Agora aqui é tudo dela. E o guarda-roupa é tudo da Alice. Daí aqui em cima, ó. Isso aqui eu ainda vou pendurar depois, tá? Mas ficou a fralda aqui. Antes eu usava aquele carrinho, não precisa mais. Aqui é fralda e lenço. Aqui é só lacinho dela de cabelo. Tanto em cima quanto embaixo. Embaixo é turbante, em cima é lacinho. Aqui, ó, é o ruído branco, né, dela. Que ficou aqui no cantinho. Aqui ficou a mochila dela com trocador. Essas coisas dentro. Embaixo, essa caixa aqui, é um banco. E também tem umas coisas de música do Xande guardada. Mas como ficou bem no cantinho, nem aparece. Eu deixei a mochila em cima. Achei que ficou muito bom. Deixa eu fazer um tour rapidinho de como ficou a cômoda. Eu gostei bastante da organização. Aqui é a roupinha. Ficou alguns vestidinhos. Conjunto de body calça, que eu amo os canelados. Body manga curta, body manga longa e calça. Ficou bem certinho. Na de baixo aqui ficava um monte de lacinho da Alice. Daí eu tirei. Os lacinhos vão pro quarto da Alice. Daí aqui ficou só coisa da Clara. Tem toca, luva, tem calcinha, tem babador, paninho de boca do dia a dia, paninho de boca de sair e meia. Ainda tem mais dois ali, ó. Posso até botar os laços dela aqui, pra não ter que botar naquelas caixas. Embaixo ficou só roupa de cama. Roupa de cama e toalha de banho, né? Na verdade. E aqui na porta, vamos abrir, filha. Ficaram. Aqui nessa prateleira, macacão mais fininho. Macacão mais grossinho. Aqui ficou casaquinhos. Ficou os macacões, que são mais de sair, jardineira. De moletom, assim, sabe? Eles têm capuz. Até se não tivesse capuz, eu até coloco a água pra dormir. Porque eles são mais quentinhos, por ser de moletom, mais grosso. Só que todos eles têm capuz. Então, fica muito difícil de dormir uma criança com capuz nas costas, né? E aqui, ó, é roupinha GG. Que é a próxima dela que eu vou lavar pra ela usar. Eu tô muito feliz com esse quarto. Eu achei que ficou muito lindo. Tô muito animada. Meu Deus, nem acredito. E daí, gente, agora tem quatro coisas pra gente fazer, né? Arrumar essa estante aqui. Que ainda tá uma bagunça aqui nessa estante. A gente vai arrumar. Essa estante, ela é toda pregada na parede. A gente não quer tirar. Mas o que eu vou fazer é fazer uma limpa. Tirar o que der pra tirar. Acho que eu vou deixar mais brinquedo das meninas mesmo. O que eu conseguir tirar, eu vou tirar. E a gente vai, tipo, encaixotar. Porque a gente quer fazer uma reforma aqui em casa. E vai ter um escritório aqui em casa daí. Dessa reforma que a gente fizer. Mas assim, gente, é coisa. Pra ano que vem, eu acho, sabe? Mas a gente não usava esse escritório, né? A gente usou um tempo quando a gente fez a brinquedoteca pras meninas. De um quartinho de brinquedo, né? E brinquedoteca fica tão chique, parece. Mas quando a gente fez um quartinho de brinquedos, a gente usou muito mais esse quarto aqui. Como escritório, desde que eu não edito mais os vídeos, eu já não usava mais, né? Então, e também eu não gravei mais o ateliê. Quando eu gravava os vídeos pro canal do ateliê, eu usava bastante ele também. Porque daí a gente tinha bancada, eu usava, né? Mas agora eu consigo fazer, gravar os vídeos em outros cômodos da casa e tudo mais. Como o quartinho de neném ficou muito mais fofo. Eu tô aqui sentada, só quero ficar olhando isso daqui. Mas vamos lá. O que a gente precisa fazer? Porque eu falo muito. Um, arrumar essa estante, tirar essas coisas. Dois, pintar as paredes, né? Que tá com os furinhos lá, ó, das buchas, dos preguinhos. Três, decorar. Gente, enquanto eu tava dando mamá pra Clara, eu tive uma ideia de decoração. Vai ficar muito legal. E sabe o que é o melhor? Eu tenho tudo em casa. Então não tem aquela coisa de comprar, de ter que ter dinheiro, de ter que esperar chegar. Ah, vou abar. Não. Então decorar. Quero colocar o quadrinho dela com o nome dela. Essas coisinhas vai ficar muito legal. Então a terceira coisa é decorar. Que eu estou muito animada. Vai ficar muito legal. E a quarta coisa é colocar a prateleira. A gente tem uma prateleira que é conjunto do berço. E daí a gente não tá usando mais um quadrinho da Alice, né? Mas aqui no da Clara eu acho que vai ficar bem legal. Como a gente agora tem essas paredes aqui. Daí depois que pintar, né? Então assim, o decorar também é coisa que eu vou colar na parede. Quadrinho, essas coisas. Não dá pra botar antes de pintar. Então primeiro a gente tem que pintar e tem que esperar um dia de sol. Ai, mas é isso. Eu tô tão animada. Sério, pra vocês nem parece que é bonitinho. Mas pra mim, gente, tá tão lindo. Não quero nem sair daqui. Eu tô aqui sentada. Não quero nem sair daqui. Mas é isso. Daqui a pouco... Agora a gente vai tomar um café ali. Daqui a pouco a gente já tem que se arrumar pra ir pra igreja. Hoje o culto é bem mais cedo. Nosso pastor puxou os cultos agora no inverno pra mais cedo. Que daí termina antes das oito. Umas oito horas termina o culto. Então muito melhor, né? Porque só termina nove e pouca. Dez horas até chegar em casa, assim, é bem difícil, né? Com criança nesse frio não é fácil. Daí agora é muito melhor os cultos serem mais cedo. Daí a gente tem que se arrumar mais cedo pra ir, né? É isso. Hoje é ceia. Ai, gente, tô tão feliz com esse quarto. Escreva aqui o que vocês acharam. Tem uma mega transformação no quarto da Alice também. Porque saiu um monte de coisa do quarto da Alice. A gente quer montar um negócio no quarto dela que vai ficar muito fofo, muito legal. E é isso. Ainda tem mais duas transformações. Tem o quarto da Alice. Tem uma parte no meu quarto também que a gente quer fazer. E depois ainda tem a segunda parte aqui no quarto da Clara, né? Que tem todas essas coisas que eu falei pra vocês. Que daí eu acho que vai ser tudo no mesmo dia. Porque a gente pinta. Eu mostro pra vocês pintando e já mostro decorando e tudo mais. Então vai ser a segunda parte do quartinho da Clara. Ai, gente, tô muito feliz. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Deus abençoe. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto